Queridos amigos e irmãos, se aproxima o tempo das eleições e é nossa responsabilidade fazer um discernimento para podermos dar nosso voto de forma consciente e responsável. Conta-se que Diógenes, filósofo grego, saiu pelas ruas de Atenas com uma lanterna acesa, em pleno dia, como alguém à procura de algo de estimável valor. Quando lhe perguntaram o que ele procurava com tanto empenho, ele respondeu, procuro um homem. A atitude do filósofo grego deve ser imitada pelo eleitor consciencioso, agora às portas das eleições. Com a lâmpada da consciência reta e esclarecida, iluminada pela palavra de Deus, pelos frutos se conhece a árvore, o eleitor deve procurar descobrir, em meio à avalanche de candidatos com as mais mirabolantes propostas, descobrir o homem de caráter. O político sincero, que não se degrada com negociatas, com compromissos pré-eleitorais, que aviltam a democracia e desapropriam a dignidade do homem sincero, leal e confiável. O Brasil está em situação difícil, não porque existem muitas pessoas, mas porque os bons se omitem. Já nos alertava o Papa Pio XII que, onde faltam cidadãos honestos, outros vêm ocupar-lhes um lugar para fazer da atividade política a arena de suas ambições, uma corrida aos ganhos próprios e de sua classe. Os eleitos devem ter clareza de que votar é algo muito mais sério que simplesmente apertar alguns botões na urna eletrônica. Mais do que eleger pessoas, é preciso eleger ideias e propostas viáveis com relação à educação, à saúde, à segurança, à agricultura familiar. A ação política também não se limita ao ato de votar. É importante acompanhar e participar da vida política do eleito, cotidianamente, seja no legislativo, seja no executivo. O voto vale compromisso com o país, o progresso social, as grandes causas nacionais e populares, a qualidade de vida dos cidadãos, o exercício permanente da ética na política e da subordinação dos interesses pessoais aos interesses coletivos do povo brasileiro. As eleições têm sido sempre momento privilegiado para motivar a reflexão em vista da mudança da cultura e da prática política em nossa sociedade. Mas vamos agora votar conscientes em homens e mulheres que se disponham a exercer com dignidade o mandato popular, que prestem contas dos seus atos quando chegam ao poder e que não transijam com negociadas facilidades o uso indevido do cargo político em benefício próprio. É bom nos perguntar, nas eleições agora do próximo mês, que lanterna precisamos usar para descobrir homens e mulheres de bem? Que critérios você usa para distinguir um bom de um mau político? A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, atenta à sua missão evangelizadora e à realidade do Brasil, reafirma, reafirmou neste dia, a sua convicção, como muitos segmentos importantes da sociedade brasileira, de que urge uma séria e profunda reforma política no país. Uma verdadeira reforma política, melhorará a realidade política e possibilitará a realização de várias outras reformas necessárias ao Brasil, por exemplo, a reforma tributária. Esclarecemos que este projeto de lei de iniciativa popular pela reforma política não está vinculado a nenhum partido político, tampouco a nenhum candidato a cargo político eletivo, embora não haja restrição do apoio de bons políticos do Brasil. Várias tentativas de reforma política foram feitas no Congresso Nacional e todas foram infrutíferas. Por isto, dizem os Bispos da Presidência do Brasil, estamos empenhados numa grande campanha de conscientização e mobilização do povo brasileiro com vistas a subscrever o projeto de lei de iniciativa popular pela reforma política democrática, o número 6.316, de 2013, organizado por uma coalição que reúne muitas entidades organizadas da sociedade civil, assim como a Ordem dos Advogados, o movimento contra a corrupção eleitoral e a plataforma dos movimentos sociais. O projeto de lei de iniciativa popular pela reforma política democrática se resume em quatro pontos principais. Primeiro, o financiamento de candidatos. Segundo, a eleição em dois turnos, um para votar num programa, o outro para votar numa pessoa. Terceiro, o aumento de candidatura de mulheres aos cargos eletivos. E quarto, a regulamentação do artigo 14 da Constituição com o objetivo de melhorar a participação do povo brasileiro nas decisões mais importantes. Através de quê? Através do projeto de lei de iniciativa popular do plebiscito e do referendo, mesclando a democracia representativa com a democracia participativa. Durante agora a Semana da Pátria, nós somos chamados a refletir sobre nossa responsabilidade cidadã. Animamos todas as pessoas, de boa vontade, a assinar o projeto de lei que indubitavelmente mudará e qualificará a política em nosso país. A coalição pela reforma política e a coordenação do plebiscito popular coletarão assinaturas e votos conjuntamente. E terminada a Semana da Pátria, cada iniciativa continuará o seu caminho. Precisamos trabalhar até conseguirmos ao menos um milhão e meio de assinaturas a favor desta reforma política. No diálogo com o Estado e com a sociedade, a Igreja não tem soluções para todas as questões específicas, mas, juntamente com as várias forças sociais, acompanha as propostas que melhor correspondam à dignidade da pessoa humana e ao bem comum. Ao fazê-lo, a Igreja propõe sempre com clareza os valores fundamentais da existência humana para transmitir convicções que possam depois traduzir-se em ações políticas, assim como fala o Papa Francisco na Evangelha e Gáudio. Que nós possamos nos comprometer com esta iniciativa tão importante para o bem do nosso país, para um futuro melhor do nosso povo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.